Olá amigo ligado na programação da TVT e você que nos acompanha pelo sistema NET em todo o país. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. No programa de hoje, tudo diferente. Você que nos acompanha deve estar notando a diferença. Nós temos aqui cenário novo que vai nos acompanhar, se Deus quiser, por mais um ano de Brasil Consciência. No programa de hoje também, nós vamos fazer uma viagem sobre a prevenção de desastres naturais. Mas isso é já já. Eu chamo agora a Pitil Bonfim, a artista plástica que foi responsável por fazer essa composição, esse nosso cenário. Vai conversar com a gente. Pitil, qual foi a inspiração? Por que você decidiu por essas formas, essas cores ao fazer sua proposta aqui para o nosso cenário? Bom, foi um convite do sindicato e a gente propôs trabalhar com o assunto que é o assunto primeiro de vocês, que tem a ver com a ciência e essas imagens para poder fazer uma relação direta com o assunto que vocês trabalham. Ali tem os foguetes, aqui tem alguns pesquisadores, tem o Einstein, tem o Newton, tem a famosa fórmula. Então, tem algumas coisas que a gente até conhece, por exemplo, essa fórmula do Einstein é super conhecida. E aqui tem alguma coisa que a gente sabe que tem a ver com ciência e tal, mas a gente mesmo, leigo, não tem ideia do que é, mas remete a gente a essa ideia de ciência. Depois tem o logo, aqui tem o DNA explodido. Então, a gente fez uma pesquisa bem legal mesmo, bem grande, inclusive com programas de entrevista, para a gente poder chegar nesse formato aqui. Foi um trabalho que envolveu muita pesquisa, tanto de forma quanto dos materiais. Legal, Pitiu. Obrigado. Ficou muito bom. Uma salva de palmas para o Pitiu, de toda a equipe. Muito bacana. Obrigado. Muito legal. Bom, seguindo em frente, vamos ler algumas notícias rapidamente, antes da gente poder continuar com o conteúdo do programa de hoje. O pesquisador e ex-diretor do INPE, Ricardo Galvão, foi escolhido um dos dez cientistas do ano de 2019 pela revista Nature. Nature. Isso, a relação com os nomes foi publicada no último dia 17, e isso representa o segundo prêmio internacional para alguém que foi xingado pelo presidente Bolsonaro. A primeira premiada foi a ambientalista Greta Thunberg, que foi eleita a pirralha do ano, ou melhor, a pessoa do ano pela revista Time. Bolsonaro, nunca te pedi nada. Podia me chamar aí de bobão, sei lá. Bom, enfim, continuando, o satélite Cybers 4A já está posicionado lá em Taiwan para ser lançado. Não confundir com aquela Taiwan, república separatista, segundo o governo da China, que produz aí o seu iPhone. O satélite Cybers 4A vai ser lançado não mais no dia 17, agora no dia 20. Lançamento acontecendo, previsto para acontecer precisamente às 0 horas e 21 minutos. O Brasil Consciência, como sempre, vai acompanhar. Bom, muito bem, a gente falava aqui no programa, no começo do programa, sobre o nosso assunto principal de hoje, os desastres naturais. Você sabe o que é um desastre natural? Você conseguiria diferenciar um desastre natural daquilo que aconteceu, por exemplo, em Brumadinho? Vamos acompanhar nesse VT institucional do Semadem do que é que a gente está falando. Veja. Fenômenos naturais atingem áreas ou regiões habitadas pelo homem e causam danos, passam a se chamar desastres naturais. Estudos indicam que está havendo um aumento na intensidade e na frequência de fenômenos extremos, como temporais, tornados e estiagens severas, aumentando a possibilidade de ocorrência de desastres naturais. Na década de 70, a média de desastres ocorridos no mundo foi de 90 eventos por ano, saltando para mais de 260 eventos na década de 90. Dentre os principais fatores responsáveis pelo aumento dos desastres naturais em todo o mundo estão No Brasil, os principais fenômenos relacionados a desastres naturais são derivados da dinâmica externa da terra, tais como inundações e enchentes, enxurradas, deslizamentos de solo e rochas e tempestades. Estes fenômenos estão normalmente associados a eventos de chuvas intensas e prolongadas nos períodos que correspondem ao verão na região sul e sudeste e ao inverno na região nordeste. O Brasil está entre os países do mundo mais atingidos por inundações e enchentes, tendo registrado 94 desastres no período de 1960 a 2008, com 5.720 mortes e mais de 15 milhões de pessoas afetadas. As inundações representam cerca de 60% dos desastres naturais ocorridos no Brasil no século XX. Deste total, 40% ocorreram na região sudeste. Muito bem, Thaís, desastres naturais no Brasil. Falei agora há pouco que a República de Taiwan é uma república separatista, obviamente só para o governo chinês. Taiwan é considerado um país independente por todo o resto do planeta. Bom, nós vamos conversar agora com a vice-diretora e a coordenadora de relações institucionais do SEMADEM, a Regina Alvalá. Obrigado, Regina, por ter atendido aqui o nosso convite, vir aqui ao nosso programa, estreando hoje o nosso novo cenário. Fizemos isso pensando em você, viu? Bom, vimos agora há pouco no VT as ocorrências de desastres naturais. Eu já aproveito para perguntar. Desastre natural é aquilo que é feito pela natureza. Então, Brumadinho não se enquadra em desastre natural, por isso que vocês não trabalharam para impedir aquela tragédia. É isso ou não? É, no contexto da temática desastres naturais, há várias tipologias de desastres. E a gente tem, então, tipos que são, desastres que são deflagrados por eventos associados ao clima, que a gente chama de desastres de origem hidroclimática, por isso que nós chamamos de desastres naturais. Há também os chamados desastres de origem geofísica, como os terremotos, os vulcões em erupções, que não são deflagrados por chuvas, e tem os chamados desastres tecnológicos, como pode ter também os desastres associados com infestação de pragas, que seriam desastres da tipologia biológica. Então, tem várias... Gafanhotos, essas coisas todas. Isso, exatamente. Exatamente. Então, tem períodos ou tem localidades do planeta que são impactados por diferentes tipologias, por combinação de tipologias. Poderia citar, por exemplo, o Japão. O Japão, ele tem tanto os desastres de origem hidroclimática, como os deslizamentos de terra, as inundações, como os desastres de origem mais geofísica, geodinâmica, que são os tsunamis, os vulcões, tem um pouquinho, mas também tem essa tipologia. Então, é isso que são os tipos que se definiu como associando, então, as suas ocorrências no planeta como um todo. O desastre registrado não só em Brumadinho, mas também em Mariana, de Mariana um pouco mais tempo atrás, eles não foram deflagrados por chuvas. Foi uma movimentação de massa. Foi uma movimentação de massa, mas não deflagrado por um processo natural. Então, a gente chama aquilo de um desastre de origem tecnológica. Às vezes, há derramamento de óleo em mar, por exemplo, que matam peixes, que impactam a qualidade da água. Isso também não é um desastre natural. Então, a gente diferencia até para poder trabalhar. É difícil ter centros no mundo que tratem, que abordem todas as tipologias numa única instituição, numa única infraestrutura. Então, o Semadei, considerando, então, as tipologias de desastres que ocorrem no Brasil, focou nos chamados desastres deflagrados por eventos hidroclimáticos. Pena que não tinha Semadei no Egito Antigo para impedir as sete pragas. Vamos ver como é que funciona o Semadei, como é que eles trabalham para tentar impedir tragédias que podem até causar mortes. Vamos acompanhar no VT. O Semadei nasceu a partir de uma tragédia, infelizmente, a grande tragédia do Rio de Janeiro, em 2011. O governo, na época, entendeu que precisava fazer uma coisa a mais do que era feita até esse momento. O Semadei é um centro operacional, um centro de pesquisa operacional, diferente de uma universidade e de outros institutos. Toda a pesquisa sendo feita aqui vai dirigida para o trabalho que está sendo feito lá, que é a parte operacional. Bom, aqui que nós monitoramos as condições meteorológicas, hidrológicas, geodinâmicas, a parte humana. Nós trabalhamos em turnos, 24 horas por dia e 7 dias na semana. Então, quando a gente chega no turno, a gente conversa com o especialista da mesma área, a gente pega a informação de como foi o turno anterior, entende qual é a possibilidade, a previsão para o próximo turno, para o turno que a gente está entrando, e aí, então, a gente analisa e discute no grupo como que está a situação, se há previsão de chuva, que tipo de chuva que é. Por exemplo, Rio de Janeiro, no alto da Boa Vista, tem várias estações, aqui tem outra, vargem pequena, alto da Boa Vista. Nos últimos 10 minutos, choveu 0,8 milímetros. Na última hora, 6, nas últimas 3 horas, 15, e assim por diante, certo? Então, esses são valores muito importantes, porque um dos critérios para enviar os alertas é quanto choveu nas últimas horas, nos últimos dias, e quanto que poderá chover. tem grupos trabalhando na modelagem, na observação, e grupos de tecnologia e de informação que ajudam a fazer esse casamento entre modelos e observações. Os principais sistemas de software que nós temos aqui no CEMADEM hoje são o sistema de gerenciamento remoto de PCDs, que é o sistema que recebe as informações das PCDs, qualifica e disponibiliza para visualização. O sistema responsável pela visualização é o sistema de alerta e visualização diária de riscos. O salvar, utilizado constantemente pelos colegas da sala de situação. E, na sequência, nós temos o sistema integrado de alerta de desastres naturais, que é o sistema que faz a confecção e a emissão dos alertas. A gente elabora o alerta e envia para o CEMAD, e o CEMAD que reencaminha para as defesas civis estaduais e municipais. Nós temos vários casos documentados, perfeitamente documentados, sobre alertas que foram bem sucedidas. Lembro um agora, muito claro, em Porto Seguro, na Bahia. Nós enviamos uma alerta, e aí, dias depois, veio um e-mail da Defesa Civil nos parabenizando, porque eles não estavam esperando a chuva. Aí chegou o alerta do CEMADEM, eles retiraram as pessoas das casas, e o morro caiu em cima das casas. Legal, esse foi um VT que nós gravamos há exatamente, um pouco mais, um pouco menos, um ano atrás, lá no CEMADEM. Regina, naquela época, vocês estavam começando a se organizar, porque estava chegando o período de chuva forte. Como é que está isso agora, nesse momento, lá no CEMADEM? Vocês estão preparados aí para possíveis tragédias? Vamos bater na madeira? Maravilha. Para não acontecer? Sem dúvida. Quando chega o verão aqui na região sul-sudeste, a gente tem uma grande concentração de municípios, nessas duas regiões, e as chuvas acontecem ali no período entre novembro a março. Então, você tem uma combinação, né? Muita gente, muitas cidades, então, um grande contingente de população, e chuvas, às vezes, mais generalizadas, e às vezes, chuvas mais localizadas. Então, é o período em que as equipes que trabalham, conforme já destacado, 24 horas por dia, sete dias da semana, ficam concentrados, monitorando, sobretudo, aqueles municípios que são prioritários por terem histórico de riscos de ocorrências de desastres com mortes. E aí, o foco, então, é colocado para o monitoramento dessa região. Quando chega, no período do inverno, por exemplo, é quando chove na região nordeste do Brasil, né? Principalmente na região ali, mais costeira, onde concentram as capitais, e, consequentemente, também um grande contingente de população. Então, todos os anos, esse mesmo procedimento, e sempre, obviamente, que todo o avanço que é feito em conhecimento, toda a base de dado adicional que se tenha avançado durante o ano, e produtos, então, novos são gerados, esses produtos são priorizados para serem implementados para subsidiar o trabalho dos especialistas que trabalham na operação. O pessoal lembrou de um caso lá em Salvador. Você se lembra de algum outro caso que o Semadem tenha agido e conseguido amenizar um pouco aí as tragédias por conta de chuva ou de seca? Sim. Mais recentemente, agora, teve chuvas no estado do Espírito Santo, cerca de 20 dias atrás. E choveu bastante, e praticamente em todo o estado. Então, os especialistas ficaram monitorando todo o tempo. As chuvas aconteceram, é impossível a gente evitar que as chuvas não caiam. Às vezes, as moradias são impactadas, mas praticamente o registro de mortes foi muito pequeno, muito pequeno mesmo. Então, os alertas do Semadem, que são encaminhados para o Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres em Brasília, que, por sua vez, encaminha para as defesas civis, então, há um modus operandi, que o sistema, então, ele depende de vários atores, as defesas civis locais, municipais, receberam os alertas e conseguiram atuar a tempo de impedir que mortes fossem, que ocorressem mortes. Quantas cidades o Semadem está monitorando atualmente? Hoje, o Semadem monitora 958 municípios. 958 municípios em que há risco de morte por algum desastre natural. Que há histórico de ocorrências de desastres associados a deslizamentos de terra ou inundações enxurradas. Agora, por que precisa fazer esse caminho? Por que vocês monitoram o que está acontecendo ou o que pode acontecer, mandam para o Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres e eles é que vão distribuir a informação para as defesas civis estadual e municipal, que daí vai alertar a população? Por que não pode ter um aplicativo? Saia correndo da sua casa agora. Então, quando o Semadem foi criado em 2011, quer dizer, o Brasil já tinha uma expertise em meteorologia, na área de meteorologia, uma expertise também na área de hidrologia, de monitoramento hidrológico, de grandes bacias hidrográficas do Brasil, mas alertar municípios que podem ser impactados por desastres naturais é diferente do monitoramento meteorológico. O que a meteorologia provê, e são informações muito valiosas, são prognósticos de chuvas, que podem acontecer nas próximas horas, nos próximos dias. Agora, aonde essa chuva pode cair, o quanto vai cair, e os impactos que elas podem causar, é mais difícil. Então, o Brasil, ele tinha uma necessidade de monitorar mais de zoom os municípios, porque nem todas as áreas de todos os municípios são áreas de risco. É, Angra dos Reis, por exemplo, tem um ponto lá que tem problema. Exato. Vamos pegar aqui São José dos Campos. Nem toda a região de São José dos Campos vai ser impactada no caso de chuvas torrenciais, em certos intervalos de tempo, ou de chuvas contínuas que vão encharcando o solo e que podem depois culminar em deslizamentos de casas, por exemplo. Então, quando a gente olha para o município, é fundamental olhar para aquelas regiões, para aquelas áreas dentro do município, onde há maior suscetibilidade e maior vulnerabilidade. O que é a suscetibilidade? Às vezes, você está em uma região plana, então, se chove muito e tem algum potencial para inundar, é aquela área que pode ser inundada, que o foco vai ser colocado. Ou você tem uma área cuja topografia é mais diferenciada e você tem ali construções, tem área vegetada e aquilo pode deslizar e casas irem abaixo matar as pessoas. Então, o foco que o SEMADEM dá quando está monitorando o município, não é a chuva caindo no município como um todo, mas a chuva que está caindo, principalmente, mais próximo dessas áreas que são mais suscetíveis a deslizar. Ao passo que também tem que olhar as áreas que são vulneráveis, porque se tem uma região que seja montanhosa, mas não tem ninguém morando lá, a chuva vai cair, pode até deslizar, mas não vai culminar em um deslizamento que vai matar pessoas. Ou seja, se vocês avisassem todo mundo, poderia causar alarde e não teria precisão cirúrgica de informar o local. Exato. Como o SEMADEM foi criado, então, logo depois do desastre de 2011, e aquele desastre, ele foi de uma dimensão muito grande, foram mais de 900 pessoas mortas, muitas pessoas impactadas, exatamente. Então, naquele momento, surgiu uma premência em ser criado um centro que começasse a olhar mais de zoom para dentro dos municípios, para as áreas de riscos mais vulneráveis dentro dos municípios, e foi necessário, então, criar um centro, porque não havia um centro focado em olhar essas áreas de riscos, ao mesmo tempo em que as defesas civis dos municípios também não estavam preparadas para receber um alerta e que ações elas precisariam imediatamente conduzir para que salvasse, como foco é a salvaguarda da vida humana. Então, para onde levar as pessoas? Que infraestrutura mínima as crianças, idosos, as pessoas, em termos gerais, precisam. Então, todo o sistema, ele foi concebido e ele foi estabelecido no nível nacional, e aí, a partir daquele momento, se estabeleceu, então, este protocolo, digamos assim, de atuação entre todas as instituições que fazem parte do chamado Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas. No presente momento, a gente está discutindo com o Senado, que é hoje vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, já mudanças que muito provavelmente vão ser efetivadas a partir do próximo ano, uma vez que, ao longo, então, desses últimos sete, oito anos, o Brasil, ele ganhou, né, uma capacidade de lidar com essa temática e está muito mais estruturado para que possa, então, treinar as defesas civis e outros agentes para que possam trabalhar já de uma forma, digamos, mais direta. Direta. Legal. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais informações sobre a previsão de desastres naturais no Brasil. Um estante só, não saia daí. Música Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de Volta, Hoje, falando sobre o monitoramento e a emissão de alertas contra desastres naturais no Brasil. Esse papel é feito pelo Semadem e está aqui comigo a vice-diretora e diretora de Relações Institucionais do órgão, que está nos ajudando a entender como é que eles fazem esse trabalho. 2019, como eu falei no começo, marcou a ciência brasileira nesse ano com muitas mudanças e para o Semadem. 2019 vai ficar marcado por grandes mudanças no Semadem. A primeira e mais perceptível delas foi de endereço. O Semadem de Cachoeira Paulista não existe mais. Toda a estrutura e funcionários estão reunidos na sede da instituição que fica dentro do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Esse projeto, em 2017, começou a ser elaborado e, a partir deste ano, começaram as reformas para a adequação do espaço, para a melhoria do espaço físico aqui para os servidores, terceiros e também os nossos alunos e bolsistas. Quando nós temos todos os pesquisadores, todos os servidores e bolsistas, todos concentrados num ambiente só, nós conseguimos otimizar a pesquisa, nós conseguimos fazer com que as pessoas, na verdade, eu acho que esse é o grande diferencial, com que as pessoas trabalhem conjuntamente, pessoas que são de diferentes disciplinas. Então, isso é a multidisciplinariedade. É você colocar pessoas de diferentes linhas de pesquisa para trabalharem juntas. Obviamente que, hoje em dia, com a tecnologia, muitos grupos de pesquisa se formam nas redes, mas não há dúvida de que essa interação, essa presença, esse dia a dia, todos juntos, propiciam aí esse desenvolvimento da pesquisa na área de desastres naturais. Outra mudança foi a criação de um programa de pós-graduação. Agora, o Semadem também forma profissionais na área de desastres naturais. O Semadem, ele possui atualmente 61 doutores, 36 mestres e 6 especialistas. Então, possui uma mão de obra extremamente qualificada. E, obviamente, que é necessário que dê continuidade na formação de mão de obra, principalmente mão de obra voltada à questão dos desastres naturais. Não existe ainda, ou não existia, né? Na verdade, nenhum programa de pós-graduação voltado especificamente para desastres naturais. Então, o Semadem firmou aí uma parceria junto à Unesp, onde nós estamos ofertando, então, o curso de pós-graduação em desastres naturais para formação de mestres e doutores nessa ciência. Entendemos que isso é muito importante para a pesquisa, tendo em vista que este pesquisador, este profissional, tem um olhar diferenciado de outras linhas de pesquisa, como a própria meteorologia ou a hidrologia e assim por diante. Nós vemos que o profissional voltado a esta área, ele pode atuar tanto no Semadem, em pesquisas no Semadem, como ele pode atuar também em outras instituições de ensino, em instituições e universidades que ofereçam programas voltados à pesquisa na área de meteorologia, de hidrologia, de geologia, ou propriamente em cursos e pesquisa na área de desastres naturais. Este profissional pode, inclusive, atuar também na iniciativa privada em diversas frentes. Nós sabemos que os desastres naturais têm um impacto significativo não só na sociedade, mas também na própria economia, afetando, por vezes, por exemplo, empresas da área de geração de energia elétrica, entre outras, da área de transporte, agricultura. Essas mudanças todas haviam sido previstas pelo plano diretor da entidade. O documento tem validade de três anos e foi substituído por uma nova versão no último mês de junho. O plano diretor, entendo que é uma das principais peças que foram elaboradas nesse último ano. Um ano e meio foi o trabalho desenvolvido por uma equipe de profissionais do Semadem, analistas, tecnologistas, profissionais da área de gestão, da área de pesquisa. E esse grupo, então, desenvolveu esse plano diretor que vai ser o guia do Semadem para os próximos anos. Obviamente que isso é uma ferramenta de planejamento estratégico. Foram utilizadas ferramentas como o Balance Scorecard, análise SWOT, entre outras, que são conhecidas no mercado, para que elaborasse esse plano diretor, buscando atender as necessidades da população em termos de alerta, em termos de monitoramento, em termos de pesquisas para o futuro da ciência em desastres naturais. E com relação a essa crise que a gente está vivendo, os institutos de pesquisa recebendo menos recursos, isso de alguma forma afetou vocês? Como é que vocês estão fazendo? Sem sobredúvida que o contingenciamento já é uma realidade que os institutos de pesquisa vêm sofrendo há algum tempo. Nós entendemos que isso é uma nova realidade pela qual o Brasil tem passado nos últimos anos. É importante, nós temos defendido junto ao Ministério a necessidade de manutenção do orçamento para que a gente consiga atender de maneira adequada a questão do nosso monitoramento e da emissão do alerta, voltado para a nossa população, tendo em vista que a nossa rede de monitoramento requer uma constante manutenção. Isso tem afetado, é claro, não só o SEMADEM, como os demais institutos, mas nós temos, na medida do possível, buscado a adequação dos recursos ou direcionamento dos recursos para as atividades prioritárias para que a gente consiga atender da melhor forma possível. Muito bem. Regina, responde uma pergunta para mim. Quem faz desastre natural é desastreiro, desastrado? Qual é a nomenclatura do profissional de desastre natural? Engraçado você chegar para a sua família e falar assim, eu estudo desastre natural. Já tem turminha lá, não? Esse termo é ruim, por certos aspectos, porque se alguém faz um programa de pós-graduação em meteorologista, vai ser um pós-graduando em meteorologia. Então, a gente diz que vai ter um pós-graduando em desastres naturais ou na ciência dos desastres naturais. Bom, esse é um termo geral, não só o Brasil adotou, outros países do mundo também trabalham com programas de pós-graduação, nessa mesma terminologia, natural disaster, inglesando, digamos assim, o termo, né? Eu acho que o Brasil deu um grande salto em 2019 ao conseguir implementar um programa de pós-graduação nos níveis de mestrado e de doutorado, porque esse é um programa essencialmente acadêmico. É o primeiro programa de pós-graduação nessa temática da América Latina. E o Brasil já tem, como é dito, né? Já por um colega do Ciamadem, investido na formação de recursos humanos que trabalham com temáticas aliadas adjacentes a desastres naturais, mas não em programas específicos. E este programa que o Ciamadem conseguiu, então, implementar em parceria com o Nesp, com o curso de engenharia ambiental da Unesp, ele vem suprir uma demanda pela formação de profissionais que vão sair com uma bagagem mais ampla, mais diversificada, sobre os vários subtemas que estão dentro da chamada ciência dos desastres naturais. É uma ciência essencialmente interdisciplinar, então, o profissional, ele vai sair com uma formação que vai permitir ele não só atuar em pesquisas, no centro de pesquisas, como o Ciamadem, ou em centros que trabalham com a temática respostas, também a desastres, como em outras frentes, né? Seja nas defesas civis, em empresas particulares. Os desastres, eles afetam as pessoas, né? Então, sempre o foco em centros de monitoramento é a salvaguarda da vida humana, mas os desastres também impactam infraestruturas, impactam o meio ambiente. Então, o profissional, ele vai ter um amplo campo de atuação a partir dos conhecimentos que podem adquirir numa formação no nível de pós-graduação. Já tem turminha circulando lá pelos corredores do tempo do Ciamadem? Já. Quantos alunos são? Nós absorvemos 17 alunos de mestrado e 11 ou 13 de doutorado no meio do ano. Então, eles começaram em agosto. E agora, a gente está no final do ano e está fechando o processo de seleção de uma segunda turma. A seleção é feita por vocês lá mesmo no Ciamadem ou pela Unesp? Ah, em conjunto. Sempre em conjunto. Isso. O curso, ele é 50-50, né? Então, é metade dos docentes são da Unesp, outra metade do Ciamadem. O conselho de curso é composto também equitativamente por profissionais de ambas as instituições. E o processo de seleção, tudo, tudo feito, em parceria. Legal. Essa é uma das peculiaridades de um instituto de pesquisa. Além de fazer pesquisa, oferecer produtos, também se desenvolve tecnologia e agora forma alunos. Mas vamos ver outro exemplo disso agora. Um projeto que foi criado pelos servidores do Ciamadem, lá mesmo, dentro do horário administrativo. Não teve bolsa, não teve prêmio, não teve nada. E que é um banco de dados que pode revolucionar esse trabalho de monitoramento e alerta de desastres naturais. Veja. O nome do projeto é grande e até um pouco pomposo. O nome dele é Registro de Eventos de Inundação e Deslizamento do Ciamadem. É um banco de dados. Ele tem esse nome compridão, mas o popular acaba sendo o Rendesk. Nomenclatura à parte, esse banco de dados deve reunir informações detalhadas sobre todas as ocorrências de interesse ao monitoramento e combate de desastres naturais nos quase mil municípios monitorados pelo Ciamadem. O Rendesk, ele é um copilado de informações, é um banco de dados do Ciamadem. Ele é peculiar porque ele tem tantas informações que nós recebemos do Senad, com informações sobre os municípios monitorados. Ele também é o feedback das defesas civis, através do formulário de ocorrência. Ele é a busca pelos operadores aqui de informações nas mídias sociais e também é do público, de forma geral, quando ele entra na página do Ciamadem e envia uma ocorrência para a gente. Uma espécie de anuário da desgraça que só vai trazer coisas boas para os pesquisadores e para a população que depende do trabalho do Ciamadem para permanecer em segurança. O anuário disponível hoje, ele vem de uma retroanálise do ano de 2017. É o primeiro que nós temos. Foi quando teve essa possibilidade da junção no banco de dados, no Rendesk. Agora, com esse dado de 2017, a gente verificou, por exemplo, que Salvador é a cidade que a gente mais mandou, enviou alerta de movimento de massa. E São Paulo foi a que a gente mais enviou alerta de risco de inundação e alagamento. E a gente consegue observar uma diferença muito grande entre as duas, porque acaba que em Salvador o risco ali foi muito grande de desabamento e com potencial muito alto por aquela região. E São Paulo tem, que são eventos também, é importante dizer, em Salvador, ocasionados por uma chuva de tempo mais prolongado, alguns dias, com um linear de chuva, uma precipitação acumulada maior. Já São Paulo não. São essas chuvas que ocorrem no final do dia que acabam ocasionando esse transtorno, um evento de pequeno porte, com uma grande frequência. Então a gente consegue ir observando com o anuário essa gestão do espaço urbano associado com a capacidade do sistema de drenagem, por exemplo, o seu suporte, qual é ele. E ao longo do tempo a gente vai ter isso. Muito mais do que avisar sobre o perigo quando a chuva apertar, um novo sistema vai criar uma ferramenta de gestão que pode ser, inclusive, usada por estados e municípios. Você tem uma informação hoje estática desse município. Ela está numa situação, numa determinada urbanização, crescimento, ali você tem suas áreas de risco ocupadas. Com o passar do tempo, isso se expande ou municípios se retraem, ações governamentais acontecem, ocorrem ali, por exemplo, como construções de barragem, ampliação do sistema de drenagem e como isso foi, e como isso interferiu na questão dos desastres. Então a gente vai poder verificar isso ao longo do tempo. Numa linha temporal nós vamos ter essas ações e se foi progredindo ou diminuindo o número de eventos. É como se a gente estivesse analisando a um longo prazo a vulnerabilidade e a resiliência dos municípios ao longo do tempo nessas áreas monitoradas pelo SEMANEM. E essa coleta de dados, ela vai ser a partir de 2016? Vocês pretendem... Retroagir? Retroagir aí a anterior... Nós já estamos retroagindo, porque ele era 2017 e copiamos as informações de 2016. Mas é um trabalho constante, porque a gente ainda, por exemplo, está fazendo essa análise de 2019, que são os alertas enviados. Mas se por acaso o governo federal reconhece algo de 2018 e nos envia, a gente vai lá e muda o banco de dados. Então ele é extremamente dinâmico. O novo sistema foi desenvolvido pelos servidores do SEMANEM durante o trabalho de rotina da sala de situação. O trabalho pode ser considerado também um exemplo das vantagens do uso de um instituto de pesquisa para fazer o trabalho de monitoramento das áreas de risco. Eu acho que primeiro é divulgar isso para os municípios. Assim como toda a parte científica, a sociedade espera um retorno do SEMANEM. O SEMANEM tem uma ação muito direta com a sociedade, com as defesas civis. Então, e não é só um documento enviado quando não alerta. Agora a gente está copilando todas as informações. Pois olha, é isso que aconteceu no Brasil nesse ano. É a transparência mesmo, a responsabilidade com a sociedade. Você está produzindo um documento único e não somente o alerta. Muito interessante essa pesquisa, Regina. Por que vocês decidiram fazer esse banco de dados? Não responda agora. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com muito mais informações sobre o SEMANEM e o monitoramento e alerta de desastres naturais no Brasil. É um estante só. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de Volta. Falando hoje sobre o monitoramento e a emissão de alerta contra desastres naturais. Trabalho esse feito no Brasil pelo SEMANEM, aqui de São José dos Campos. Bom, a gente estava falando no finalzinho do bloco anterior, mostramos ali aquele trabalho. Vocês vão fazer um censo com as informações que vocês já coletam. Parece uma coisa simples, né? Quer dizer, você já tem a informação, por que vocês não juntavam tudo? Mas chegou num determinado momento, vocês decidiram que isso podia ser feito. O que deu esse start? Qual foi a... O que despertou isso em vocês? Então, acho que a gente pode abordar, digamos assim, esse assunto por várias óticas. O SEMANEM, ele poderia exclusivamente só monitorou, emitiu o alerta da provável ocorrência de um deslizamento de terra e ou de uma inundação em determinados municípios, encaminhar esse alerta para o Senado, depois chegaria as defesas civis, e teríamos, digamos assim, terminado o nosso trabalho. Tira todo mundo do morro que vai cair barraco. Tira todo mundo, exatamente. Só que, para nós, é essencial avaliar se o alerta, ele de fato foi bom. Ele saiu com uma antecedência razoável, que possibilitou com que as defesas civis chegassem a tempo para salvar as pessoas. Deu tempo de tirar do morro, do barraco? Então, choveu exatamente sobre a área de risco ou choveu próximo da área de riscos. O SEMANEM, ele monitora as áreas de riscos que foram mapeadas, majoritariamente pelo Serviço Geológico Brasileiro, e que fez esse mapeamento com uma metodologia, que também tem as suas vantagens e as suas limitações. Então, avaliar o que fazemos é uma etapa fundamental. Em ciência e tecnologia, a gente tem sempre que buscar verificação, validação, avaliação. Porque é também importante ter um banco de informações. É muito importante estar monitorando determinadas regiões. Mas vou dar um exemplo aqui de dois municípios muito próximos da gente. Campos do Jordão e o litoral norte aqui, Caragatatuba, Batuba. O limiar de chuva que pode fazer uma área deslizar em Campos do Jordão, não necessariamente vai ser igual ao mesmo limiar de chuva que vai fazer deslizar uma área em Caragatatuba. É porque são regiões, uma está bem mais alta em termos que o nível do mar, Caraguá está bem no nível do mar. Então, qual é o limiar crítico de chuva que fez deflagrar um deslizamento de terra em Campos do Jordão e o limiar crítico que fez deflagrar um morrinho em Caragatatuba? É o mesmo? Então, fazer, montar e manter atualizado constantemente esse banco de dados vai permitir o centro, ele ter informações de qual foi o acumulado de chuva que fez deslizar e isso volta como um feedback, como uma retroalimentação para as pesquisas que nós desenvolvemos. Se a gente considerava que, olha, com 60 milímetros de acumulado de chuva na última hora pode deslizar, será que é 60 mesmo ou já com 50 pode ter acontecido? Nos últimos anos deslizou com 40, deslizou com 30. Então, a gente tem valores que são empíricos que a gente diz, né? Mas, efetivamente, esse valor empírico, ele é, ele pode ser considerado como um valor real, sim ou não? Está funcionando? Está funcionando? Está adequado? Então, dispor de um banco de informações, ele é crucial para várias finalidades, para o desenvolvimento de pesquisas, para também aprimorar as instituições que são responsáveis pelo mapeamento das áreas, porque tudo é dinâmico. Então, pode ser que áreas que foram mapeadas como sendo de riscos lá em 2014, 2015, que o próprio município tenha feito obras de infraestrutura e aquela área não exista mais. Ou que a população tenha sido retirada de determinados bairros e tenha se mudado para outras localidades. Então, esse caráter dinâmico de um centro de monitoramento e alertas, ele demanda ter bancos de dados e informações que possam ser atualizados e que possam subsidiar os avanços que são para sempre, né? E imagino eu, leigo que sou, que num futuro próximo, quando esse banco tiver um pouquinho mais recheado de dados com mais tempo, possa até se fazer uma curva, né? Se o clima está causando mais estragos, menos estragos e acabar com essa discussão aí que as pessoas insistem em ter. O outro aspecto também que a gente pode ressaltar da relevância do banco vai na direção. Quando o Ciamadem foi criado lá, anos atrás, num primeiro momento, foram elencados 286 municípios como sendo prioritários para o monitoramento. 200? 286, isso lá em 2011. Em 2012, foi feita uma nova avaliação por um grupo de profissionais especialistas de várias instituições e ministérios e este número saltou para 821 municípios. Hoje, o Ciamadem monitora 958. Chove nesses 958 municípios e alertas são emitidos. Para quais municípios o Ciamadem emite mais alertas? Por quê? Porque as chuvas, a gente fala tanto no aquecimento global, na alteração, nas mudanças do clima. Então, está chovendo mais em determinadas regiões? Está chovendo menos? Aqui, a gente está destacando muito os eventos que são deflagrados por chuvas em excesso, mas a gente também tem o outro lado da moeda, que são as secas, que são as chuvas de menos. Então, tem municípios que estão sendo mais impactados por falta de chuvas. Então, informações como essas, coletadas no banco, elas são muito importantes, muito relevantes para vários estudos, para várias avaliações, para várias aplicações. Para vocês verem como é a diferença entre você ter um centro de pesquisa público fazendo esse tipo de trabalho, trabalhos como o que o Ciamadem faz, e se fosse uma empresa lá que estivesse contratada apenas para emitir os alertas. O Ciamadem também tem uma preocupação social com as pessoas que moram nas áreas de risco. Veja no VT do que a gente está falando. Bom, meu nome é Silvia, sou pesquisadora aqui do Ciamadem desde 2011, e minha área de atuação é na questão do entendimento da vulnerabilidade, especialmente a população, da população exposta moradora em áreas de risco de desastres. Que é uma questão que o Ciamadem tem como diferencial das demais instituições, porque a gente entende a questão do risco de desastre na composição daquela fórmula em linhas gerais do entendimento da ameaça e da vulnerabilidade. Então, os aspectos sociais, quem são aqueles que estão expostos ao risco de desastres. E, tendo isso em mente, desde 2013, o Ciamadem tem um acordo de cooperação técnica com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, na produção de uma nova base de dados que permitisse conhecer melhor essa população, essas características não só do morador, mas também da moradia exposta em áreas de risco. Esse tipo de dado não existia até então, a partir dessa parceria que permitiu essa produção dessa nova base de dados. O que a gente tinha até então era uma estimativa de um número de quatro moradores por moradia. Mas a gente sabe que, na característica do Brasil, existem diferenças regionais, locais, e que isso faz muita diferença na compreensão da vulnerabilidade no sistema de monitoramento e alerta. O acesso dos dados amplamente é público, então é desejável que não só seja usado na questão de monitoramento, mas por se tratar de uma base que possui dados relativos à população e à moradora e à moradia, permite então que sejam usados também para outras finalidades, por exemplo, na questão da saúde, na própria gestão de riscos de desastres que as prefeituras podem desenvolver nos seus municípios. Essa base de dados é inédita, nunca tinha sido produzida, não havia disponível no Brasil. Então, hoje, a gente tem estudado como incorporar esse tipo de informação no sistema de monitoramento e alerta, seja na emissão do alerta ou na própria seleção das áreas prioritárias para o envio do alerta. E, a partir desses dados, é possível a gente utilizar, então, até para fins de políticas públicas, né, orientar, direcionar, subsidiar, esse tipo de tomada de decisão que permita dar prioridade a um determinado grupo prioritário, em uma determinada região, um determinado município. Mais um trabalho de pesquisa realizado dentro do Semadem por servidores, servidores públicos do Semadem. Regina, a gente tinha perguntado nos blocos anteriores, além desses dois exemplos de trabalhos de pesquisa que a gente mostrou, vocês têm outros trabalhos lá em desenvolvimento, né? Como é que é isso? O pesquisador está lá trabalhando, emitindo alerta, e uma hora ele chega assim, ah, eu queria pesquisar tal coisa. Como é que se direcionam esses esforços? Bom, o Semadem, ele tem, né, uma área de pesquisa, tem os tecnologistas, que são majoritariamente os que trabalham, que trabalham lá na operação, aí naquele regime de turnos. tem também um outro grupo bastante expressivo de profissionais vinculados ao centro, que são chamados de... eu particularmente não gosto muito desse nome, bolsistas, mas bolsistas por conta do vínculo que eles têm com a instituição. CNPq, CAPS? Isso, porque eles são mantidos com bolsas providas, principalmente pelo CNPq, e, então, como não são servidores públicos, eles são mantidos por essas bolsas, daí o nome bolsistas. Mas são profissionais altamente qualificados, são doutores, majoritariamente doutores, a gente tem um quadro com profissionais bastante experientes, de várias áreas do conhecimento. Então, o Semadem, ele tem ali um grupo de profissionais de diferentes áreas do conhecimento, todos trabalhando num ambiente que é um espaço aberto, e, em consequência da interação entre as pessoas, ideias surgem, né? E a gente tem um programa de pesquisa, que nós chamamos de PIP, que é o Programa Integrado de Pesquisa e Operação. E todo instituto de pesquisas no Brasil, ele tem como meta principal gerar conhecimento, conhecimento esse que sejam publicados, que sejam divulgados em revistas científicas, internacionais, arbitradas, né? Então, para um pesquisador, é um ápice quando ele publica um artigo científico numa revista renomada. No Semadem, a gente dá um salto a mais, que é o conhecimento gerado numa pesquisa, a gente vislumbra, a gente espera que ele culmine também em conhecimento que chegue lá na operação. Então, todas as pesquisas, todos os projetos de pesquisas, eles são direcionados para a geração de conhecimento que possam ser traduzidos em conhecimento, em ferramentas, que melhore também o trabalho do monitoramento e do alerta, principalmente com foco nos municípios monitorados, prioritários monitorados. O exemplo que foi dado aí, né, dessa parceria com o IBGE, como então avaliar que aquele conhecimento gerado, ele tem uma relevância lá para a operação? Então, poderia destacar aqui, a partir dos dados levantados no escopo do censo demográfico do IBGE, foi possível a gente cruzar as áreas de riscos mapeadas com o dado levantado no censo sociodemográfico. Então, a gente fez um casamento, você tem o polígono da área mapeada, da área de risco mapeada, e tem a informação do censo. Qual é essa informação do censo? O IBGE normalmente divulga, a cada década, informações dos dados da população e das moradias no escopo do que a gente chama de setores sensitários. Só que a base que o IBGE detém lá dentro, né, da instituição, é uma informação num nível de detalhamento que permite a gente conhecer o total de população, mas por rua, por quadra. Então, é um dado que a gente chama de face de quadra. Desse cruzamento, então, do dado de face de quadra com a área de risco mapeada, a gente sabe quantos idosos têm o grau de escolaridade, o sexo, a renda, as condições da moradia, se a moradia tem acesso à energia elétrica, se tem rede de esgoto. Essas informações, para subsidiar a gestão de riscos, desastres, são fundamentais. Por quê? Porque isso pode, depois, gerar informações que vão poder ser incrementadas, que poderão ser acrescentadas no alerta que vai para as defesas civis. Vou dar um pequeno exemplo que ilustra, né, como essa informação, então, pode ser relevante também para tomada de decisão no que concerna a resposta a desastres. Em fevereiro desse ano, de 2019, choveu bastante, chuva generalizada na cidade de São Paulo, em cidades adjacentes, choveu muito em um município, Mauá. 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 Região do Grande ABC. Região do Grande ABC, exatamente. Então, a gente desenvolveu estudos, pesquisas, olhando assim, você tem, então, o município, o município tem uma área e tem várias sub-áreas dentro do município que são áreas de riscos. Dessas, desse conjunto de áreas de riscos, quais são mais vulneráveis? Quais têm mais idosos, mais crianças, as condições das moradias são mais precárias? Então, a gente tem trabalhado no desenvolvimento de que a gente chama de um índice operacional de vulnerabilidade. E a partir do desenvolvimento desse índice, daquele total de áreas de riscos, nós identificamos aquelas que são mais vulneráveis. A gente pode trabalhar com graus de vulnerabilidade, vulnerabilidade média, vulnerabilidade alta, vulnerabilidade muito alta. Então, quando eu volto para chuvas de fevereiro deste ano, desse estudo, a gente viu que choveu, generalizado em todo o município, mas, num bairro específico do município, chamado bairro Zahira, teve deslizamentos em duas moradias e morreram quatro crianças em duas casas distintas. A hora que a gente avaliou se aquele bairro, se aquela área de risco tinha, qual era o grau de vulnerabilidade dela, a gente conseguiu constatar que eram moradias que estavam em áreas de risco de muito alta vulnerabilidade. Então, por que que essa informação... Era uma tragédia anunciada, praticamente. Era quase uma tragédia anunciada. Então, na hora que o alerta sai, hoje ele sai um pouco mais simples, mas a gente trabalha e foca, esforça em aprimorar o alerta, para que ele inclua também informações de especial atenção para as áreas dos bairros A, B, C, D, ou A, X, Y, T, porque tem mais alta vulnerabilidade. Então, a gente caminha para que o alerta, ele incorpore informações mais detalhadas, não só da suscetibilidade, mas também da vulnerabilidade das pessoas. A gente tem outros exemplos de sucesso, da relevância da metodologia, de casos de chuvas generalizadas em outros municípios, em que as mortes aconteceram justamente naqueles bairros, naquelas áreas de riscos, que tinham muito alta vulnerabilidade. Então, esse é um exemplo bastante importante e relevante de como a pesquisa, ela pode ser focada para a geração de conhecimento novo, que se traduza em conhecimento publicado em revistas científicas arbitradas, mas que também sejam relevantes para avanços lá na área operacional, e que o alerta, ele saia com maior detalhamento. E essa informação é super importante para que as ações da defesa civil sejam também mais eficazes. Então, se na hora que o alerta chegou lá para a defesa civil, tivesse sido incorporado especial atenção para as áreas de riscos do bairro Zaira, as defesas civis, em vez de para onde que nós vamos primeiro, teriam ido primeiro para onde tem maior suscetibilidade. Esse estudo, ele foi feito com base nos dados coletados no censo de 2010, e no próximo ano, teremos de novo o censo demográfico. Então, qual a relevância disso? A gente vai poder atualizar os dados. Os censos são feitos rotineiramente a cada 10 anos, então, a partir de agora, a gente vai poder conhecer qual é esse contingente de população vivendo em áreas de riscos no Brasil. Já temos dois dados, dá para fazer as primeiras comparações. Muito legal. Esse foi o Brasil Consciência de hoje. Nós falamos sobre o CEMADEM, aqui de São José dos Campos, órgão que trabalha no monitoramento e na emissão de alerta contra desastres naturais. O programa Brasil Consciência vai voltar daqui a uma semana com o nosso primeiro episódio da retrospectiva de 2019. Você que nos acompanha pelas redes sociais pode continuar acessando todo o nosso conteúdo, todos os programas e reportagens feitas pela nossa equipe, aí na nossa página do YouTube, está para você na tela neste momento. Também, para quem quiser conhecer os programas, o conteúdo produzido pela rádio do SintiCT, deve acessar aí a nossa página do Facebook, que está para você também na tela. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia e até semana que vem. Tchau! Tchau!